É difícil definir a parceria entre você e sua moto, mas quem cuida muito bem de sua cara metade é a Monteiro Motos. Oficina completa, peças, acessórios e serviços feito no ato. Tudo realizado diante dos seus olhos. Monteiro Motos, especializada em todas as marcas do mercado. Também conta com tornearia própria. Tudo para o valor final da manutenção da sua paixão ser o melhor preço. Monteiro Motos, na Avenida Arnaldo Busato, em Barracão. Fone 4936442409. Monteiro Motos, nessa você pode confiar.